Olá, bom dia. A presidenta Dima Rousseff cumpre a agenda hoje em São Paulo. Ela vai ter uma reunião com o presidente da Alemanha. Vamos ao vivo. A capital paulista, o repórter Leonardo Meira, tem as informações. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Malu. Bom dia a você que acompanha a programação da TV NBR. Então, hoje vai ser inaugurada a temporada da Alemanha aqui no Brasil, que segue até maio de 2014. A ideia é que os brasileiros possam conhecer a Alemanha em diversos aspectos, como político, econômico, cultural, sem precisar viajar para a Europa. O lema desse ano é quando ideias se encontram. A abertura oficial dessa temporada acontece hoje à noite aqui no Teatro Municipal de São Paulo, quando o presidente da Alemanha, Joachim Gauck, vai participar de uma apresentação que reúne músicos brasileiros e alemães. Mas, ao longo do dia, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da Alemanha participam de uma extensa agenda que envolve uma série de encontros. A presidenta Dilma Rousseff chegou agora há pouco aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e se dirige aqui para o centro de convenções, o World Trade Center, onde vai participar de um encontro bilateral com o presidente da Alemanha, Joachim Gauck. Após esse encontro, às 13 horas, os dois líderes vêm aqui para essa sala onde eu estou e vão fazer uma declaração à imprensa para falar um pouco sobre o que conversaram durante esse encontro bilateral. À uma e meia da tarde, vai ser servido um almoço em homenagem ao presidente alemão. E, em torno de duas e meia da tarde, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da Alemanha vão participar da abertura da 31ª edição do Encontro Econômico Brasil-Alemanha, que tem o objetivo de ampliar e fortalecer os investimentos e o fluxo de comércio entre os dois países. É com você, Malu. Obrigada, Leonardo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada.